Tô falando sério, tá doendo meu coração, hein? Aê, gente! No vídeo de hoje, eu decidi fazer uma brincadeira com o Juninho. Uma brincadeira de mau gosto, né? Porque com isso não se brinca. Mas nós vamos brincar no vídeo de hoje. E eu vou fingir nesse vídeo que eu estou passando mal, que eu tô dodói, pra ver qual vai ser a reação dele e vou estar gravando pra vocês. Eu tô fazendo essa introdução depois de já ter gravado essa brincadeira com ele. Inclusive, ele tá aqui atrás gravando a introdução pra mim. Deu aí. E é isso. Acompanha aí o vídeo. Mas, gente, já vai deixando um like aí, por favor, pra valorizar o vídeo. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Comenta depois o que vocês acharam. E fique com o vídeo. E veja qual foi a reação desse bendito menino. Roda. Enquanto o Bonitão estava no banho, gente, eu fui escondendo a câmera. Ai, eu já tava revoltada com a demora dele. Porque misericórdia como esse menino demora no banho. Três dias depois... E não se chamou, não, foi? Não, mas sim, chamou. Não, não, porra, não. Eu acho que eu tô passando uma ala. E aí, eu tô passando. O que é isso? É isso aí. Vamos, galera. Vamos, galera. Vamos, galera. Vamos, galera. Vamos, vamos. Bonabara Tá bom? Tá Bonabara, me dê uma cabeceira de cama, Bonabara É, até que a zoadinha da Buzina dá pra fazer um sozinho, cara É Um sozinho Quer soco, tá gelado, viu? Não Tá gostoso Que nem você? Eu sou delícia Mas tá calor mesmo, não acabei de comer, mas já tô seco É mesmo, você tirou tudo molhado rápido Que ganho, mano Uma barra de chocolate branca nasceu aqui, velho O senhor vai reter pronto, aí que eu pego cremoso, velho Hoje a casa é nossa, viu? Tô passando uma real, velho Tô passando uma real, velho Quanto no coração, ó Puxa Eita, acabou muito lá, não tá pegando você não, hein? Puxa lá, não tô pegando nenhum, mas eu tô com agoniada Agoniada pra quê? Não sei, mas tem calor, né? São são muito Agora toma outro banho Toma banho? Isso aí, né? Tô com medo, eu tô com ele cair Tô muito fraca das pernas quando me levanta Não, não sei o destaque, não É forçado Mas eu tô assim desde de manhã, tu falei, né? Que eu tava me sentindo estranho, mas agora tá pior, né? Não sei se é o calor do meio-dia Não tem pra mim não te julgar O que é que tem pra mim, Juninho? Não sei, não Tem pra mim faz tudo com a mulher, Juninho Não tem pra mim, não Tem o que, Dinguinha? Não Não é Dinguinha? E eu, Dinguinha? Tá querendo? Só se for pra acabar de ir, não sei Eu tô dizendo a você que eu tô com o coração acelerado Com agonia, com calor Você tá vendo que eu tô operando? Que remédio que eu vou tomar? É de pirona Você quer mesmo? Você sabe que a sua alérgica é de pirona Engotas Engotas piora ainda, porque o que é que é mais rápido Toma um bom momento Reparei Um daquele outro lá, é... Xarope O que é alérgico? Não, não serve não? De pirona, não sei nenhum Se eu tiver passando mal, você é realidade de pirona É o que vinha na primeira Que eu vou ali pegar a primeira, eu te dou O que eu pegar a primeira, eu te dou É o que eu pegar a primeira, eu te dou É o que eu pegar a primeira, eu te dou É o que eu pegar a primeira na estante, eu te dou, pai Que vai lá É... Pra catapora O bolo fofo vai tá com doido Não vai dizer isso E aí, tá dando certo, tá dando o coração? Quer ir no médico? É o que pra relaxar uma massage? Grátis É o que pra relaxar uma massage? Eu estou falando sério do medo Não é massage pra relaxar, tá? Não, agora ela vai tomar umоляço eu tô falando de ar eu vou ligar o outro efeito desgraça é essa é impossível não estar com o calor o carregador aqui não é por causa de calor não você não tá assim é sério a coisa não é legal outro aqui ó ai meu deus o bebê mais um fundo tá gelado e aí é frescar de dentro para fora então eu vou chutar em mim do nada assim O que é que eu pego um negocinho pra fazer massagem? Tá batendo, né? Então tá de boa. Então, tá batendo tá bom. Mas tá batendo forte. Quero o doutorzinho pra fazer massagem, não sei. Não tem que parar. Tá capir. Algo não vai. Do banheiro. Algo não vai. Chegoso, viu? Barreiro e respeito de punho pra fazer massagem. Tá bom, mas tudo não. Porque eu não lia. Esse negócio é lisinho, né, viu? Chegoso. Chegoso. Você é de juninho, vai pro seu pacismo lá, você vai com brincadeira, velho. É pra fazer você rir. Isso aí, doutorzinho? É noixinho. É noixinho não, doutorzinho. Eu falo, não sério, você pegou o creme de barbeada e tu vai me dizer que era doutorzinho. Vai, 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 vai fazer massagem. Não, 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 é sério, velho. Meu Deus. É noixinho não. Sim. O que que o creme de barbeada vai resolver aqui? É só pra deslizar, pra fazer massagem. Não tá, porque eu já não tá. Não tá não, meu coração tá acelerado, gente. Eu tô falando sério, é pra ligar pra manhã, vai. Pode ligar pra manhã, eu vou pro hospital. Pessoal com falta de ar, velho, aí, oi. Ô, amor, eu não achei, não. Deixa eu limpar primeiro. Eu tô falando sério, tá doendo meu coração. Tá não. Cadê o seu paninho? Vou tirar o meu cheiro. Olha aqui, tá. Eita, cabra. Vai cabra a cabeça. Sim, velho. Vamos sair. Isso aqui vai dar pra ligar. Tô pego que não vai por voada, não vai ter esse lado, não, velho. Peraí, eu vou ligar aqui, rapaz. Olha, tem que parar com essas coisas que você come, essa loucura, vamos lá. Isso aí deve ser que é dessas coisas que você come. Meu coração vai parar de bater, meu coração. Meu coração. O que é que eu te leve? Pra onde? Pra um médico. O pessoal não vai acender, não. Ele só vem o leão pelo leão. O que é que eu chamo, vovô? Ó, eu fico preocupada. E se eu tiver problema de coração? Problema de coração? Porque eu tô com dor no coração, então sei lá. Não sei se é alguma coisa, não sei se você não tá gripada também. Tá tossindo. Aí você fica tossindo, o coração acelera. Acho que é por causa disso, porque de coração não nada a ver, hein. Acho que é porque como você tá gripada e tá tossindo bastante, uma tosse forte, aí o coração não é. Acelera. É que eu vejo se tem algum remédio de palação ou pra tosse. Eu me livre. Ou você me dá de pirona. Eu vou dar de pirona não, não vou falar de brincando. Sim, mas não tem leão, mas aí você tem remédio pra dor. Então. Não serve não? Vou dormir. Se não passar, eu te chamei, não vai lá. Por que que eu então vou ficar na sala pra não fazer barulho? Viu? Vai me deixar sozinho? Se eu der um ataque e você tava na sala, eu me vejo. Então eu vou ficar aqui. É, isso aí. Deixa eu ajeitar aqui. Pera aí, deixa eu parar. Pera aí, sim. Bora, tá bom? Ou você quer ficar desse jeito, menino? Oi? Tá bom, né? Pode botar pra lá ou quer ficar assim, reto? Pode colocar lá. Vai ficar assim. Ô, mas que deita? Ó. Já tava desse jeito. Eu tô aqui mexendo porque achei que você ia ficar assim. Tá bom, né? A gente tá quente mesmo, velho. Eu tô ficando com a barriga doando aqui. Eu tô ficando com a barriga doando aqui. Eu tô ficando com a barriga doando aqui. É o que? Eu tô ficando com a barriga doando aqui. Tá deitado? É o que? e beleza aí e mentira que já tava gravando ela dizer que eu achei que era 16 segundos agora eu não tô passando lá não idiota aí eu tô gravando porque isso é assim que você faria mas eu não consegui fazer muito que eu tava passando mal que você tava fazendo eu rir velho que as coisas eu tô de pirona que eu sou perversa de pirona velho e sabe que o telete é de pirona quando eu tomo as mamãe vai não tem como gente eu tentei deixa eu ligar a luz aqui da minha recleta porque tava ligado e ai meu Deus eu tentei né fazer de conta que eu tava passando mal mas eu não tava conseguindo interpretar porque que horas que ele me sai de rir como é que ele vai pegar um doutorzinho ele não acha o doutorzinho e ele pega o creme de barbeira de pitú pra fingir pra mim que é o que é o doutorzinho velho esquece tá ligado e eu falei cheiroso né quando eu falo cheiroso que eu vi se tinha o cheiro eu digo isso não tá tendo cheiro de doutorzinho diga aí velho você teria essas atitudes eu passando mal eu não achei eu teria exatamente é sobre isso sim essa aí foi espinha junto com cravo esquece essa aí foi meia essa aí foi a mais fraca que já teve de todas porque foi de boa né quem tava que tava passando a mara eu você só tava aí tirando resenha com minha cara a verdade que foi trollada nesse vídeo foi eu que sei lá do doutorzinho deixa o like aí deixa o like por favor como é que vocês acharam escreve pra você ainda não é inscrito e até o próximo vídeo é que troleira mesmo é tchau tchau é que troleira é